Música Estamos de volta, mais uma semana, com o programa Religare. Essa semana especial, porque depois de tantos anos, tantos anos não, mas nós já temos dois anos em alguma coisa, e pela primeira vez nós estamos recebendo um membro que faz parte do Instituto Religare já há bastante tempo, cerca de dez anos, mas estamos recebendo um membro dessa igreja. O nome correto é A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O A é importantíssimo antes do nome, faz parte do nome. Anteriormente, essa religião era conhecida como os mórmons. Por quê? Por conta do livro que eles usam, que é o livro dos mórmons. Mas quem vai dar melhores explicações sobre essa religião não serei eu, será Antônio Campanella. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você e o Instituto por nos chamar aqui. Ficamos muito gratos também de estar aqui com você. Você praticamente falou tudo da igreja. Já conhece há muito tempo, mas antes aqui de conversarmos, já falávamos aqui off, e eu sei que você já conhece. É um prazer estar aqui com você. Eu tive a honra de conhecer, através do Bispo Aquiline, que hoje já não está mais conosco nesse plano, mas que é alguém a quem eu tenho muito respeito até hoje, muito carinho, sinto muita falta dele, que me deu a honra de ir na construção da Igreja do Recreio. Eu fui na pedra, quando foi colocada a pedra, fundamental. Fundamental. Que legal. E eram somente casais que poderiam fazer. E ele fazia questão que eu participasse, e ele trouxe uma outra pessoa para que eu participasse. E eu me senti muito honrada. Muito bom. E depois nós fomos fazer a transmissão ao vivo aqui já, TV Alerje, já da inauguração do templo, né? Que aquele templo é lindo, pude andar, conhecer toda a história, porque é uma história. Você andando pela igreja, cada momento das tribos, de tudo, é uma história, é um conhecimento. Eu acho que aquilo ali tinha que ser aberto a estudantes, para que eles pudessem entender um pouco da história da religião. Porque vocês contaram essa história através de estruturas, de esculturas, de salas. E eu fiquei assim, envaidecida de ter sido convidada. E depois participei do seminário, do grande seminário, simpósio, que vocês realizaram num hotel ali na Barra. Também fiquei lá por três dias participando. Poxa, muito obrigado. Por isso que eu digo, é uma igreja a qual eu sou ligada, participo, vocês participam conosco, desde a ESPA, agora mudamos para a Religare, e ainda não tínhamos recebido vocês aqui. Então, estou muito feliz com isso. Eu agora estou muito grato, envaidecido estou eu, e você por ter citado o Aquiline, que foi um mentor na minha vida, sim, na minha época de juventude, porque a gente se desvia muito, e o Aquiline deu aqueles conselhos duros, que papai, eu perdi meu pai muito cedo, né? Que aí você, não tendo o pai, essa figura paterna, às vezes a mamãe acabou não conseguindo, vai ser dura, como ele foi, para me ajudar nesse caminho. Então, tenho também, eu sei que ele está num plano muito bom, já temos uma ligação muito boa, porque o Aquiline foi meu mentor, muito legal. Sim, e inclusive eu mantenho o filho dele até hoje no grupo, porque ele gosta de acompanhar as conversas. Puxa, que legal. Eu mantenho ele lá, em respeito ao Aquiline. Legal, tá bom. Então, vamos falar sobre a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias? Vamos. Bem, vocês, durante muito tempo, eu acho que até hoje, vocês são vistos como uma igreja mais, como eu diria, mais discreta, mais retraída, mais guardada para si, digamos assim. Entendi, tá. Correto? Aham. Como funciona a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias? Qualquer um pode ir, ou é de família, como é? Vamos lá. Eu acho que essa descrição, ela funciona muito, Luzia, quando a gente vai fazer algum tipo de serviço ao próximo, que é a tônica da igreja. A gente segue muito a Bíblia, que diz para que uma mão faça uma caridade sem que a outra saiba. Não é você gastar hoje um real de caridade e um milhão para fazer a propaganda dessa caridade. É o inverso, né? Então, eu acho que essa descrição vem mais disso. Mas, respondendo diretamente a tua pergunta, qualquer pessoa pode participar da igreja, pode ir nos nossos cultos, que nós chamamos de reuniões, estamos lá todos reunidos, com um propósito só, que é louvar a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo, né? E, talvez a parte mais conhecida da igreja, que é aberta a todos, que eu chamo de um ícone, e às vezes, quando eu falo, se eu me emocionar, eu vou parar um pouco de falar, são os missionários da igreja, né? Sim. São aqueles rapazes e moças que servem durante 18 ou 24 meses. Todos os anos, esses 10 anos, eles fazem parte da feira da Expo Religião. Ah, eles também participam no artigo. Então, vão participar de novo. É, porque tem um estande, né? Na igreja. E eles chamam a atenção demais na feira. Que legal, né? Muito. Eu acho que pela luz que brilha deles. Eles sempre... Camisa social, gravata... Gravata, né? E eles chamam a atenção pela forma de explicar. A paciência que eles têm de explicar às pessoas. E é muito bonito. É isso mesmo. Eu vejo, por exemplo, durante dois anos, você pegar esses rapazes, ou essas moças, durante 18 meses, e deixar de lado, né? A sua vida pessoal deixa um estudo, deixa um namoradas, deixa um relacionamento com a família, para evangelizar, né? Para sair para um outro país, muitas vezes, né? Até os brasileiros nossos estão indo também para os países das Américas aqui, estão indo para a Europa, para o Oriente Médio. Então, durante dois anos, deixando todas as suas, talvez, particularidades, o que gostam... A sua vida pessoal. A sua vida pessoal. Para fazer esse trabalho de doação, né? Não é só evangelização também. Tem muita ajuda, né? Ao próximo... Uma ajuda humanitária, sim. Uma ajuda humanitária fantástica. Então, eu acho que é o ícone da igreja que eu poderia falar assim, mas qualquer pessoa, qualquer jovem, né? Também pode aderir à igreja, ou pode frequentar sem aderir. Ah, eu gosto de assistir lá os cultos da igreja, as nossas reuniões, cantar conosco. Venha, participe dos nossos corais, né? Todos são bem-vindos. E não há uma necessidade de pertencer formalmente, que a gente chama de se batizar. É como a crisma na igreja católica. Eu não sei se eu estou fazendo uma boa... Um bom paralelo, né? Mas você não precisa. Você pode simplesmente conhecer. E vou dizer, ser batizada naquela pia é alguma coisa, né? Com os bois, aquilo ali é fantástico. Eu fiquei... Você ficou encantada, né? Fiquei. Fiquei encantada com toda a igreja. Você imagina. Eu já era encantada com aquele... Não é anjo, que vocês chamam. Que fica no alto da igreja com... No pináculo? É. Ah, tá. No pináculo é um... É um anjo. E para nós, que passamos e não sabemos, seria um anjo com uma trombeta, né? E eu sempre achei aquilo lindo, desde que começou a construir. Porque ele estava construindo, mas ele já estava lá. E eu achei aquilo fantástico. Eu sempre falava isso para aquele... Eu digo, gente, construí do primeiro aquela parte para botar o anjo. E ele ficou ali. Nós chamamos aquele... Ele foi um profeta que viveu aqui nas Américas, né? É um profeta Moroni. Isso. Ele é que foi uma espécie de redator, já que estamos aqui no estúdio, como se fosse um grande jornalista, que ele fez um resumo das escrituras antigas que eles haviam trazido do mundo antigo, digamos, lá da antiga Palestina para as Américas. Ele fez um resumo de tudo o que os antepassados dele haviam escrito, né? Os antepassados dos Incas, dos Aztecas, que nós conhecemos hoje. E aí, esse é o livro de Mórmon. Certo. Resumido por Moroni. Então, em alguns templos, é dado a ele esse privilégio de ficar no pináculo com aquela trombeta. Por isso, durante tanto tempo, foi chamada de a Igreja dos Mórmon. Sim. Esse era um apelido carinhoso. Mas vocês ainda usam os livros dos Mórmon. Sim, usamos ainda como um outro testamento de Jesus Cristo, junto com a Bíblia, com o Velho Testamento e o Novo Testamento, para mostrar que Deus ama a todos nós, não só aqueles que viviam na antiga Palestina, naquela época, mas também aqueles que habitaram as Américas. E nós também acreditamos que Jesus Cristo esteve aqui nas Américas, após a ressurreição dele lá, lá na Palestina, e pregou os povos aqui. Acredito que ele esteja em todos os lugares. Exatamente, é isso aí. Agora, teve algo que eu observei, e se eu estiver errado, me corrija. Por favor. Jesus é o pilar central de vocês, né? Sim, ela é a pedra angular da nossa religião. Porque eu encontrei Jesus em todos os espaços da igreja. Sim, ele é o pedra angular. Então, Jesus é o pilar. É a pedra angular. Nós somos cristãos, Jesus Cristo, para nós, é a verdade e a vida, né? O pão da vida. O maravilhoso conselheiro, né? Para vocês, Jesus, é um filho de Deus ou é um profeta? É um filho de Deus. Perfeito. Um filho de Deus. Foi também um profeta, naquela época, que viveu aqui, mas ele é o filho de Deus. Certo. Numa linha hierárquica, ele estaria abaixo de Deus, mas nós oramos a Deus, vamos a Deus através do Filho Jesus Cristo. É esse o nosso... Eu me lembro, no dia do lançamento. Através de mim chegarás ao Pai. Que legal. Lembro bem. Nós temos isso gravado aqui na TV Alerta. É mesmo? Foi a inauguração da igreja, da inauguração daquele tempo. Nossa, que bacana. Muito bom. Deve ter sido a mensagem, já não lembro a minha memória, mas talvez de um dos élderes, você deve ter conhecido. Foi o que eu estava entrevistando. Christopherson, talvez, não lembro. Estava com a esposa, que era responsável por esses jovens que saem durante dois anos para fazer... Durante dois anos. A missão. É a missão, ela era responsável por esses jovens e explicava tudo isso para eles, como funcionava. Legal. E eu realmente fiquei muito encantada. É, eu gostaria até de falar sobre eles também, um pouquinho mais, só mais um minutinho. Então, vou te pedir um favor. Tá bom. Nós vamos a um intervalo rapidinho e voltamos com você contando essa história para nós. Tá bom. Bem, voltamos com o programa Religare. E agora você vai explicar, então, para a gente um pouquinho mais sobre esses jovens. Isso. Então, o jovem, a partir dos 18 anos até os 25 anos, tanto dos rapazes quanto as moças, os homens ou as mulheres, eles têm a oportunidade, se quiserem, de servir voluntariamente durante esses dois anos. Por isso que os missionários são para nós um ícone, porque eles voluntariamente se inspiram e querem doar do seu tempo para ajudar outras pessoas. Trabalhos humanitários, ou seja, evangelizando também. E aí muitos deles, que têm recursos e que trabalham, não precisa nem ter muitos recursos, eles já economizam para pagar suas missões. E o que é interessante é que a vida deles saem de casa, às vezes do conforto do seu lar, do seu quarto, e divide... é uma vida bastante espartana. Uma barraca, um espaço... Um espaço pequeno, com um outro companheiro ou uma companheira, no caso das moças, e é uma vida espartana. Ganham ali um pouquinho do que eles já guardaram, ou se não, famílias doam para eles, famílias da igreja ou fora também, doam para esse trabalho missionário. Então, é um trabalho assim que é fantástico. Eu fico motivado a falar dele, porque a doação nessa idade, no mundo nosso, hoje, nós temos mais de 60 mil missionários no mundo todo. Eu não sei quantos temos no Brasil, mas eu volto para uma outra oportunidade para dizer. Mas é um trabalho deles, assim, bastante dedicado. E os brasileiros, aqueles que não têm posses ou que não conseguiram, né? As famílias também de membros os ajudam e doam para que haja um nivelamento, para que não haja diferença entre aqueles que conseguiram guardar ou que as suas famílias têm posses. Eu mesmo fui um missionário na minha época, as pessoas ajudaram, o próprio Aquiline ajudou muito. Meu filho já fez uma missão também, hoje, nós custeamos a missão dele. Então, preciso te fazer uma pergunta. Por favor. É importante a família na religião de vocês? É, muito importante. É outra base. Se eu poderia colocar um pilar, ou três pilares, seriam Deus Pai, Jesus Cristo e a família. E a família. É isso aí. A família, para nós, é a base, o centro da nossa religião também, a sociedade. É importantíssima, com os seus valores, e com a criação de filhos. Nós acreditamos que trazem filhos espirituais do nosso Deus para esta terra, para encaminhá-los e eles tomarem as decisões deles que sejam as melhores possíveis em cada época da vida. Como eu disse a princípio, as pessoas veem a religião de vocês como uma religião mais rígida, digamos assim. Como é a religião católica, como é a religião evangélica, é uma visão. Como é a vida social de vocês? Vocês têm uma vida social? Vocês têm uma vida profissional? Temos. Vamos lá. Na vida profissional, eu, por exemplo, sou advogado, tenho uma corretora de imóveis, uma imobiliária, trabalho e já servi na vida eclesiástica da igreja como bispo ou como pastor de ovelhas e não ganhava nada. Não é um clero eclesiástico pago. A igreja é pura doação. Pura doação. Então, vocês realmente têm que ter uma vida profissional para o sustento de vocês. Para o nosso sustento e da nossa família. Temos que ter. A vida social existe? Se sai, vai a um restaurante, a um cinema, a um teatro? Sim, existe a vida social normalmente. Fazemos até nas igrejas, e aí vai ficar o convite para a próxima que nós tivermos, fazemos bailes para a juventude, bailes para nós, os idosos, anos 80, anos 70, por exemplo, com música, com dança. Nós fazemos isso. vamos ao teatro, reservamos um dia da família, um dia por semana, para que seja do marido e da mulher, para que o casal, sem os filhos, possa se divertir. Vai lá ao teatro, vai a um restaurante, depois siga aí com a vida. E para manter esse laço familiar, os casamentos na igreja são muito longevos, às vezes até a morte, os casais juntos. Existem os divórcios também, como numa vida normal, mas tenta-se que os casais tenham interação. Então, se ajuda. Por isso, essa vida social também é vista... Então, esse bicho-papão é mito. Ah, não, isso é completamente mito. Da vida social nossa, completamente mito mesmo. Isso daí... E dos jovens também. Dos jovens também. No próximo sábado, agora, nós teremos em várias capelas da igreja, não no templo, lá, as capelas que são menores, nós teremos um festival, que eu já chamaria de um show. Um show que será feito nos Estados Unidos, vai ser transmitido, onde os jovens aqui vão cantar as músicas, acompanhar, dançar, e nós, os pais, e aqueles responsáveis, também estaremos lá para acompanhar. Eu vou dançar, deu a oportunidade... Sei que vocês também estão envolvidos com o lançamento de um templo em Salvador, né? Em Salvador, isso. Eu não saberia dizer muito, mas esse templo em Salvador vai ser dedicado agora em setembro, salvo engano, em setembro, e não sei se já abriu para as visitas. Certo. Se tiver... Eu vou até me informar sobre isso, para se já está aberto as visitas, até para o Instituto Religar, e eu vou ser circuncidado. É uma regra, por exemplo, você inaugurar o templo e só depois de cerca de 30 dias abrir para a visitação. Porque o do Rio foi assim. A gente foi na inauguração, mas ele só abriu para a visitação 30 dias depois. Não, a regra, acho que... A regra deve ser o seguinte, ele é aberto para a visitação de todas as pessoas. E depois ele é dedicado a ir somente os membros da igreja, que portam uma espécie de passaporte, que nós chamamos de recomendação, é que tem acesso a ele. Agora eles devem estar abertos lá, se não abriu ainda. Há visitação pública para todas as pessoas, para você conhecer todas as salas, a história. E depois ele é fechado por alguns dias para limpeza, etc. Ele fica 30 dias ou mais, como aqui no Rio, ficou 45 dias. E depois ele é fechado para uma limpeza e ele é dedicado por um élder da igreja, que nós chamamos de um apóstolo, que vem, pode ser um apóstolo brasileiro, que está lá no quórum dos 12 apóstolos, ou por um outro apóstolo, que vem dedicar esse tempo. Aí depois disso é que somente os membros que têm acesso a entrar para fazer as suas ordenanças pessoais. com Deus. O que consta no livro dos mórbos? O que consta no livro de mórbos? Ele é um livro histórico, ele data de 600 anos antes de Cristo até 400 anos depois de Cristo. consta a história de um povo, um profeta que vivia em Jerusalém 600 anos antes de Cristo. Ele se chamava Leí e ele veio para as Américas e para as Américas ele trouxe a genealogia dos antepassados dele. Então ele trouxe para as Américas os escritos de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó e ensinava a família dele e os seus descendentes. Até ensinava que um Cristo viria, o Jeová do Velho Testamento, que viria no Meridiano dos Tempos e que viria às Américas. E de fato isso aconteceu. E o último profeta, Moroni, lá dos pináculos do templo, ele resumiu esses escritos, mil anos de história, em placas de metal. E essas placas de metal foram depositadas no solo e foi trazido à tona pelo que nós temos o nosso profeta da restauração, que trouxe de volta essas placas e as traduziu pelo poder de Deus para a nossa linguagem hoje. Você saberia me dizer em que língua ela foi escrita? Não sei te dizer em que língua ela foi escrita. Na língua deles naquela época. Foi traduzida pelo poder de Deus. Então foi algo bem específico, né? Bem específico, exatamente. Para poder trazer. Bem específico e traduzido pelo poder de Deus para nós completamente. Uma coisa bem de Deus, bem espiritual aquilo. Quando a gente lê o livro, a gente sente o poder de Deus vindo dele. Quando eu pego a Bíblia em qualquer versículo e sinto o poder de Deus emanado dela. Já você já ir se habituando, porque esse ano é você? Geralmente, no estande da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, vocês têm uma imagem, vocês colocam um cartaz, Jesus imenso, muito bonito, por sinal, que já chama a atenção. E os livros de vocês, que têm uma ótima saída, porque os meninos param para conversar ali, as pessoas ficam curiosas, e pegam. Por quê? Porque, por isso que eu te disse, ela é meio que fechada para alguns. Então, quando existe a possibilidade de conhecer um pouco mais, como também se levava, a Vanessa levava televisão e ficava passando algumas coisas sobre a religião. Então, as pessoas ficavam ali, paradas, para entender por que elas não conheciam. E também tinha uma coisa, o nome do estande é o nome da Igreja. Mas muitos ainda chamam de mormon. Mormon. E aí você tem que explicar. E pega o livro dos mormon. Aí eles pegavam os livros, explicavam, e aí depois as pessoas passavam a entender. As pessoas certas, então, são os missionários para explicar mesmo. Os missionários, eu vou te dizer, catalogo eles. Já junta, porque eles são perfeitos para isso. E tem uma outra coisa. Quase todas as religiões levam grupos jovens. Grupo jovem? É. Então, eles... A interação deles com os outros grupos é algo que nos faz muito bem. São as melhores fotos que a gente tem em jornais. São eles conversando, trocando informações, que no final elas vêm quase sendo a mesma informação, porque no caso aí nós teríamos seis religiões abrâmicas, seis religiões vindas de Abraão ali, que seria a católica, a evangélica, os muçulmanos xiítas, os muçulmanos sunitas, os judeus, os barrais e vocês. Então, assim, em sua grande maioria, todos descendem do mesmo, que é Abraão. E aí... Mas cada um teve a sua... o seu segmento, a sua ramificação, como, por exemplo, a religião muçulmana. Porque é xiita e sunita. Porque cada um seguiu um filho de Abraão. Um seguiu Samuel, o outro seguiu Isaac. Então, é diferente nisso, no aprendizado. Então, esse aprendizado é o que eu mais gosto na feira. Porque aí as pessoas saem dali para as livrarias que nós temos lá e saem catando livro. Consumindo informação, né? Inclusive, estive com ela aqui, entrevistando justamente sobre isso. Porque ela faz uma pergunta do que eles querem saber. E eles querem saber isso. Por que são dois? Porque cada um seguiu um filho. Então, são dois. Mas todos descendem de Abraão. De Abraão. Para alguns, Jesus é um profeta. Para outros, Jesus é um filho de Deus. Mas que ele existiu, Maria e Jesus são uma unanimidade entre todas as religiões participantes. Que são 28. Então, eles são uma unanimidade sobre isso. Ótimo. Por isso que eu te digo que a imagem de Jesus ela é impactante. Entendi. Para as pessoas. E, nesses últimos anos, a Vanessa tem usado isso e funciona. E vamos continuar, então. Vou chamar a Vanessa para que a gente possa... No que está dando certo, né? Exatamente. Não vamos mudar o que está... O que está... O que está... O que faz e que dá certo. E com a informação, eu tenho visto que essa interação, e com quanto mais informação, menor vai diminuindo os preconceitos de um para com o outro. E quanto mais informação tivermos, mais a gente vai ver que descendemos de um só pai, que nosso pai celestial, nosso Deus é o mesmo, e que nós temos que nos amar e deixar as guerras de lado. Isso é uma utopia, mas ainda vem da minha. Deve ser por isso que é o primeiro mandamento, né? Exatamente. Eu costumo dizer que o primeiro mandamento, eu acho que Deus foi perfeito. Porque ele diz, ama a teu pai, ele não deu nome, ele diz a teu pai, então será o seu pai da sua religião. Isso. E ama a teu próximo como a ti mesmo. Então, o primeiro mandamento, ele já foi feliz. Mas, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Está chegando ao final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para que as pessoas conhecessem um pouco mais a Igreja de Jesus Cristo. Tá bom. Eu vou deixar uma mensagem de que nós precisamos nos doar mais como pessoas. Que precisamos doar como como membros tanto da da nossa comunidade. Doar para ajudar nosso próximo. Nós, os membros da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, somos pessoas comuns, normais. Venham até nós para conhecer, procurem os missionários, que são ícones da Igreja, e passem a participar, se quiserem, de nossas reuniões, de nossas atividades, de nossos bailes, de nossas festas juninas. Serão todos todos muito bem-vindos em cada uma das capelas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito obrigado pela sua entrevista. Adorei. Prazer, meu. Hoje conhecemos, enfim recebemos um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, depois de dez anos. E eu estou muito feliz com isso. E vocês puderam conhecer um pouco mais, como eu também pude conhecer um pouco mais. E eu convido a vocês a ficar sempre ligado aqui em nós, no programa Religare, aqui na TV Alerje, no canal do povo. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto